Antes do evento, a ansiedade tomava conta dos candidatos e candidatas. O corpo de jurados preparados para eleger a rainha do rodeio. Rainha Mirim, Rei Mirim, Garoto Country, Princesa, Miss Simpatia, Madrinha dos Peões, Garota e Garoto Rodeio Regional e Garota Country. Um evento empolgante. O público delirava, aplaudia e fazia muito barulho cada vez que um candidato ou candidata se apresentava. O presidente do oitavo Filca Nova Rodeio Show conversou com nossa reportagem. Falou da escolha da rainha e da grande festa que leva o nome de Filca Nova, o eterno rei da arena de rodeio, que começa na próxima sexta-feira, dia 25 de março. Quero agradecer a Rádio Saudades, TVM, por toda a parceria. Hoje nós vamos eleger a nossa corte, a nossa festa do peão de dobrada. E assim, superou todas as expectativas. Foi uma organização, a gente correu bastante atrás. Se Deus quiser, hoje o evento está sendo concluído com sucesso. Graças a parceria com a TVM, Rádio Saudades, CIDRO BRR, Prefeitura Municipal, nosso prefeito Carlos Dentista, vice-prefeito Tadeu. É uma junção. Quando a gente tem uma junção, a gente tem grandes parceiros juntos. E vocês são nossos parceiros da festa do peão e da escolha da rainha de dobrada. Uma grande estrutura montada para receber o público de dobrada e de toda a região, que com certeza vão prestigiar. Com certeza. Teremos início na sexta-feira, né? Show com o Diego e Vitor Hugo. No sábado, Maiara e Maraísa. E no domingo, Mato Grosso e Matias. Em comemoração, 57 anos de dobrada. Que a entrada é 2 kg de alimento. Que além de você fazer um evento, você tem que ter a responsabilidade. Gerando a parte social. Que esses alimentos serão destinados para o Fundo Social de Solidariedade. No qual irá beneficiar a nossa família de dobrada. O rodeio de dobrada faz uma homenagem a uma pessoa muito importante, muito querida no mundo do rodeio, no mundo do rádio, no mundo dos amigos. É o nosso grande amigo Fio Canova. Nosso eterno Fio Canova. Costumamos dizer que é o nosso patrono do rodeio. Desde já eu quero agradecer a nossa família Canova, daquele dobrada, que cedeu, concedeu para a gente colocar o nome do Fio Canova. O Fio Canova tem uma história muito linda em dobrada. Deixou o seu legado em dobrada e na região. Quando ele ia nos rodeio, ele batia no peito e tinha orgulho de falar que era dobradenso. E hoje nós temos orgulho de ter o nome do Fio Canova na nossa festa do peão de dobrada de volta, que veio para ficar. Só por Deus. Só por Deus. Saudoso Fio Canova. Nosso eterno Fio Canova. E começa o desfile de candidatos e candidatas. Garotos entram no clima do rodeio. Fazem sua parte e se apresentam ao público. Garoto Country. Garoto Rodeio Regional. Rei Mirim. Todos em busca de um só objetivo. Representar a festa do peão de dobrada da melhor maneira possível. Depois dos garotos, é a vez das garotas entrarem em cena. As candidatas à Garota Regional do Rodeio de Dobrada. Meu nome é Mariana Magola. Eu tenho 15 anos. Meu nome é Luana Ramos. Tenho 28 anos. Meu nome é Nathiele Cristina. Tenho 22 anos. Meu nome é Maria Clara Tosta. Tenho 17 anos. Vamos apresentar a vocês as lindas garotas que fizeram parte da escolha da rainha da festa do peão de boiadeiro. da princesa, da madrinha. Vamos conhecer as candidatas e ver como elas se comportaram no palco que elegeu a representante da mulher dobradense para este grande rodeio que começa no final da próxima semana. Sou Alice Gabrieli e tenho 28 anos. Eu sou a Camila Cambuí e tenho 20 anos. Daiane Honório, 18 anos. Eu sou a Lorena Figueiredo Pereira e tenho 15 anos. Luna Eloá, 15 anos. Meu nome é Maria Júlia. Eu tenho 15 anos. Meu nome é Monique Carolina e tenho 19 anos. Nicole Carvalho, 16 anos. Final das apresentações e a corte está formada. Rainha Mirim, Maria Clara Bertonha Gasparini. Rei Mirim, Henrique Rossini. Princesa Mirim, Marília Eduarda Bezerra. Garoto Country, William Loureano. Garoto Country Regional. Lucas de Ribeirão Preto. Garota Country Regional. Nicole Carvalho de Matão. Miss Simpatia, Maria Júlia Bertonha. Madrinha dos Peões, Maria Clara. Princesa da Festa, Lorena Bertonha. E finalmente, a rainha da festa do peão de dobrada, Camila Cambuí. Tema! Camila! Camila! E aí, Camila? Que emoção é essa? Você é a rainha do rodeio de dobrada. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Eu não esperava, porque eu achei que eu tinha, assim, eu falei assim, é uma sensação ótima, mas eu realmente não esperava. Porque eu achei que eu tinha ainda muito mal, eu falei assim, nossa, eu acho que eu nem consegui nada, né? Foi assim, uma experiência muito boa. E eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, ao meu avô, que é uma estrelinha lá no céu, que com certeza me ajudou. A minha família, aos meus amigos, todos que estarão aqui hoje, para mim realizar esse sonho. Eu estou muito, muito, muito feliz. Você se emocionou bastante, não é para menos. Você vai representar a mulher dobradense, sendo a rainha do rodeio. Isso é muita responsabilidade também. Com certeza, eu vou representar, eu fiquei muito emocionada. Que é uma faixa, não é uma simples faixa, é uma coisa que a gente carrega no coração da gente. Que vai ser uma coisa muito emocionante. Eu tenho certeza que o rodeio está bem representado, tendo você com a rainha. Então faz um convite para o pessoal comparecer no rodeio a partir da próxima sexta. Pode comparecer, gente. Pão no rodeio, sexta, sábado e domingo. Vai estar muito bom, muito bom mesmo. E vamos lá curtir, gente. Um beijo. Espero vocês lá.